Mais de 270 milhões de reais foram repassados por meio do cartão de pagamento de Defesa Civil para a compra de itens de emergência como colchões, remédios e água potável, além de ajuda humanitária. A repórter Patrícia Scarpin está com o diretor de gestão da Defesa Civil Nacional e traz pra gente mais informações sobre o cartão. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. O cartão está sendo usado pela Defesa Civil há nove meses e nesse período já teve adesão de mais de 600 municípios. Aqui ao meu lado está Alexandre Gomes, que é da Defesa Civil Nacional e vai dar mais informações pra gente sobre o assunto. Boa noite. Nesses nove meses, que balanço é possível fazer sobre o uso desses cartões? Boa noite, Renata. O balanço que se faz é extremamente positivo. Já nesse curto espaço de tempo, nós já tivemos a sensibilização de mais de 600 entes entre estados e municípios já aderindo ao cartão. Dos quais, já houve efetiva transferência de recursos para 17 governos estaduais e 102 municípios que estão em situação de emergência e necessitaram do socorro através do governo federal, através da transferência desses recursos. Quais as vantagens dos municípios receberem esses valores por meio do cartão? Principalmente a agilidade na chegada do recurso, exatamente no momento mais importante, mais crucial, que o município está precisando de prestar o socorro à população afetada. E também na transparência, na aplicação deste recurso. Porque, concomitantemente ao uso, já esses dados ficam disponíveis no portal da transparência. Como os municípios que ainda não têm esse cartão devem fazer para conseguir ter esse cartão de pagamento de defesa civil? É fundamental a importância de que o município já antes, previamente, de uma maneira, com caráter preventivo, já buscar junto às agências do Banco do Brasil no seu município. Todas as orientações estão disponíveis lá, todas elas estão paramentadas para auxiliar na abertura desse cartão. Há algumas providências de caráter legal, tem que haver uma unidade gestora constituída, a abertura de um CNPJ próprio para as defesas civis municipais ou estaduais e abrir uma conta de relacionamento com fim específico junto ao Banco do Brasil. Obrigada pela entrevista.